A estudante Maria Eduarda tem 17 anos e é estagiária do programa Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Trabalha com design na assessoria de comunicação da Escola do Legislativo. Dentro de alguns meses, em outubro, vai votar pela primeira vez. Fez o título eleitoral pela internet e já está pronta para exercer a cidadania nas eleições deste ano. É o nosso futuro que está em jogo, então a gente precisa tirar o título e votar nas eleições, porque se nós não formos, os adultos de agora vão escolher por nós, vão escolher qual vai ser o nosso futuro. Então a gente tem que ir, tem que votar para poder escolher. A Maria Eduarda faz parte de um grupo de 52 mil jovens catarinenses com idades entre 16 e 17 anos que já fizeram o título e estão aptos para votar neste ano. Para quem vai fazer a primeira via do título de eleitor, ou precisa pedir a transferência do local de votação, ou resolver pendências junto à Justiça Eleitoral, é preciso prestar atenção numa data, 4 de maio. É quando ocorre o fechamento do cadastro eleitoral, exatamente 150 dias antes do primeiro turno das eleições gerais do Brasil. A Justiça Eleitoral precisa de um prazo para a preparação das urnas eletrônicas e das folhas de votação. Então a legislação determina uma data, um marco, em que nós consideramos que aquele é o eleitorado apto a votar na eleição de outubro, e esse prazo é de 150 dias antes da eleição. Para quem quer votar em outubro, a dica do Tribunal Regional Eleitoral é não deixar para regularizar o título eleitoral na última hora, e aproveitar que tudo pode ser feito rapidamente pela internet até 4 de maio. Basta entrar no endereço www.tre-sc.jus.br e seguir as instruções. O eleitor que também tem uma multa, por exemplo, ele também pode quitar a multa pela internet. Lembrando que se é simplesmente uma situação de quitação de multa, não é esse prazo de 4 de maio. O prazo de 4 de maio é só para quem precisa mudar o seu título ou fazer o primeiro título. E para quem ainda está pensando se vai ou não deixar o título eleitoral pronto para as eleições de outubro, a estudante Maria Eduarda manda o recado. Que todos tirem um título de eleitor e votem, porque depois, se não gostar de quem for eleito, não adianta reclamar. A gente precisa ir, precisa se posicionar e mostrar que a gente também tem voz. Então, vamos lá.